E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera É o seguinte, vou trazer um vídeo diferente aí, depois vou fazer a gameplay Pô, eu tô com uma curiosidade aqui galera, vamos lá Vou falar o que eu acho aqui, como é que vai ser, essa área que a gente não pode invadir ainda Essa área que não tá sendo explorada, beleza? Vamos ver no mapa aqui, tá vendo aqui, tem um riozinho aqui galera, tá passando Olha isso, tem uma, duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete E tem pra cá também, olha isso, tem esse bunker aqui, casa mata Charlie Entendeu? Vamos lá, vamos ver se tem mais pra cá galera, olha isso É um mundo isso aqui, cara, esse jogo vai ser gigante demais Pra cá não tem mais nada né galera, vamos ver aqui ó Então vamos clicar aqui nessa torre aqui, olha isso, a torre de vigia O perigo aqui ó, não é informado, então a gente não sabe a quantidade de zumbi que vai ter aqui O tipo de zumbi, entendeu? Se vai ser, se vai ter algum zumbi acima daquele gordão né, beleza? Ó, visite uma torre de vigia para revelar este setor Nós vamos ter aquela madeira especial né galera, aquela madeira que ainda não dá pra fabricar O meio de transporte aqui vai ter que ser o tanque, então vocês já podem ir preparando o tanque de vocês aí É difícil de upar né galera, é muito difícil mesmo, beleza? Aqui nós temos aqui ó, a mata de carvalhos, entendeu? Onde a gente vai poder fazer aquela tábua de carvalho né, pra poder evoluir, entendeu? Que ainda não está liberado, então pô, tem aquelas armas, tem várias coisas que a gente não consegue fazer Porque a gente precisa dessa madeira aqui, beleza? O perigo dela lá, é nível 1, tem a madeira, não tem pedra, o espólios, aquelas caixinhas que tem lá, tem duas Então pode ser que tenha 3, 4 caixinhas lá, e as coisas que vem dentro dela, bem mais top, entendeu? É longe demais, vem mensagem que vem aqui, é longe demais O meio de transporte é o mesmo, que é o tanque, beleza? Aqui galera, tem outra aqui ó, é o bosque de carvalhos, aí já vem perigo ali ó, duas caveirinhas Já deve ser mais difícil, mais carne de pescoço ainda, entendeu? Madeira de carvalho, tem duas ali ó, aí vem pedra e o metal E o espólio cara, vem 3, tá marcando 3 ali Então a quantidade de coisa que tem ali, e as quantidades de caixinhas que tem lá cara, é muito mais top ainda, beleza? Então vamos ver aqui ó, vamos nessa aqui ó, bosque de carvalho é a mesma coisa, longe demais Não tem nada pra dizer ali, olha essa outra torre aqui, vamos nessa outra torre aqui ó Perigo, não diz qual é o perigo, não diz o espólio que tem lá, beleza? Pedra, metal e a madeira, ó, visite, a mesma mensagem que vem Tem uma paradinha aqui em cima ó, a casa do Butch, o meu tá parecendo um tanque Aí pra vocês aí, eu não sei qual é o nome, deixa no comentário qual é a casa que tem ali Do Butch ali, de vocês aí, beleza? Olha isso ó, base de tanque, entendeu? Longe demais Ali não vem informação nenhuma, perigo, madeira, pedra, metal Pedra, metal e madeira não tem Agora o perigo e o espólio não diz o que que tem ali De repente, a gente não sabe ainda né galera E aqui ó galera, isso aqui é impressionante, isso aqui ó Bomba de óleo, não diz qual é o perigo Não tem madeira, você consegue pedra, você consegue metal Tem dois níveis de metal e o espólio não diz Não diz, não diz O que que tem ali ó, você precisa entrar em um clã Para entrar aqui, beleza? Acesso negado, a gente clica aqui, não dá em nada, beleza? E o último aqui galera, esse aqui ó, que tá numa ilha solitária aqui Pra gente invadir aqui, entendeu? O meio de transporte É o helicóptero, muito top Muito massa mesmo, o meio de transporte Show de bola Olha essa parada aí pra vocês O para o helicóptero, acho que nem tem liberado aqui pra gente o helicóptero Tem, deixa eu ver aqui ó Vamos lá no final lá Não tem nem, ah tem, tem o helicópterozinho ali pra gente ali Mas a gente não consegue fazer ele, entendeu? Porque a gente não tem esse material aqui Olha isso ó, tábua de freixo Porra sinistro, tábua de freixo Essa parada aqui também acho que não tem material elétrico Beleza, muito top isso daqui ó Vamos ter que vir pra cá só de helicóptero Cara, esse jogo vai ser louco Quando lançar a versão final vai ser demais Vai ser top demais galera, muito top Então eu tava curioso cara Eu tava curioso, eu queria trazer essa informação pra vocês aqui E a gente vê o que que tem aqui ó Aqui não diz o perigo E não diz a quantidade de spoiler Mas entendeu? É a Casa Mata Charlie Entendeu? Qual eu não sei Eu vou ver se eu trago pra vocês aí O tipo dos cartões Onde abre cada cartão Pra gente ter uma certeza Beleza galera? O que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje Essa curiosidadezinha aí Deixa no comentário aí vocês O que vocês acham aí Beleza? E agora nós vamos visitar a nossa basezinha aqui ó Beleza? Falta uma hora 43 pro zumbi atacar a gente E a gente vai fazer Um Vamos fazer um Uma evolução aí de XP ali Pegar uma armadeira Pegar uns ferros Umas pedras Beleza? Vamos equipar o nosso boneco aqui Vamos pegar a machadinha aqui ó Uma Duas machadinhas Vamos pegar a picareta aqui Que a gente precisa também Pra poder quebrar as paradas lá Beleza? Vamos vir aqui ó Vamos equipar ele com a bota Com aquela calça lá Camisa Não tem jeito Vamos equipar ele com a mochila aqui ó Show Boa Equipamos com a mochila Vamos pegar Um pratinho de cenoura né Tem que pegar um pratinho de cenoura né Pra poder ficar insano Vamos ver se a gente precisa comer Precisa comer não Mas vamos comer que É importante galera É importante o pratinho de cenoura aqui Vamos 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 colocar aqui Beleza? Vamos colocar a machadinha que tá cheia aqui E a gente segura as outras duas Beleza? Então galera Vamos partir pra dentro aqui Vamos invadir logo uma 2 aqui Com Essa arma a gente consegue invadir de boa Agora Vamos ver Vamos ver como é que a gente vai sair aqui galera Deixa o like aí Deixa no comentário aí O que pode Ajudar o tubarão aí Trazer um conteúdo melhor pra vocês aí Beleza? Então vamos lá Vamos nessa floresta aqui Vamos invadir aqui ó 28 Vamos correr aqui 28 Beleza? E vamos com tudo galera Todo tipo de conteúdo que vocês trouxerem pra mim Foi uma coisa interessante Dá pra trazer de boa Beleza? E a gente Vai trazendo mais ideia pra gente Pra galera que não conhece ainda o jogo Que que tá começando agora Beleza? Então essa parada aí Vamos com tudo aqui Vamos fazer um XP Pegando recursos Beleza galera? Vai se ligando aí Como é que funciona Você que Tá começando agora Tem dificuldade Beleza? Então a gente começa a quebrar aqui ó Ó A ideia galera A ideia é a gente limpar o mapa primeiro Qual é a ideia? A gente vem agachado aqui ó Vamos zerar Os zumbis do mapa E a gente vai fazer o que? Vamos deixar a parada no automático Beleza? Ó Beleza Já esfaqueamos ele todinho ali Vamos pegar uma madeirinha aqui Tá fácil da gente pegar aqui ó Vamos lá Que aqui Aqui é complicado galera Aqui tem aqueles Zumbis que cospe na gente Já viu né? Tem o gordão também Vamos lá Vamos lá Vamos pegar ele aqui por trás aqui ó E só vem o de 80 De 80 é bom galera Que ele dá bastante XP Entendeu? Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Essa parada aqui eu pego A corda eu não quero Beleza Vamos lá Vamos de novo aqui ó Pelo cantinho Tem que ser pelo cantinho galera Começou a aparecer as paradas vermelhas lá A gente vem no sapatinho Pra poder pegar ele de boa Ainda bem que a gente chegou aqui de dia Parece que de dia tem menos zumbi do que a noite Entendeu? Eu não sei Deixa no comentário aqui o que vocês acham aí Se eu estou errado Se eu estou certo Mas eu tenho reparado essa parada aí De dia tem menos zumbi galera Ó Já veio o palhaço ali cuspindo a gente Ó Agora a gente pega Beleza Isso Olha lá O macete é esse galera Pra matar ele ó Ele vem Tudo dá duas nele E pum Molinho Matamos molinho Entendeu? Vamos comer uma paradinha aqui ó Pra deixar com vida aqui Que a gente não pode dar mole não Entendeu? Toda hora tem zumbi aqui ó Vem outro ó Ah Esse aqui é molezinho Esse aqui a gente Parte pro mano a mano ali Show Mesmo assim ele dá bastante dano na gente galera Mesmo assim o palhaço Dá bastante dano Mas vamos lá Vamos lá Vamos destruir todos os Zumbi que tem aqui Depois a gente vai fazer a limpa aqui Aqui é o zumbi gordão galera Aqui é o zumbi gordão Toma uma agachada aqui Ah Ah não Não é o zumbi Caraca malandro Aqui tem um montão Olha isso Vamos arrancar a cabeça desse aqui Arrancamos a cabeça desse aqui Beleza Bota no automático aqui ó Que controla aqui a comida aqui Beleza Vamos lá Show Ih moleque Olha isso Beleza Esfaqueamos aqui Já estamos com 16 de comida aqui hein galera A gente tem que pegar umas frutinhas Que ajuda também Então vamos por aqui Vamos por trás Vamos pegar uma frutinha aqui ó Vamos comer essa frutinha aí Pra poder ajudar a gente Tem que ligar que você aperta o O menu ali Sempre vem um Uns palhaços galera Sempre vem uns palhaços ali Pra cá Pra cá Sempre vem Apertou o menu Ele vem pra te ferrar Vamos pegar logo Isso aqui é de 40 Isso aqui é molezinho Uma porrada só De arrancar o coração dele A cabeça com tudo Explode ele no meio Aí ó Veio Veio Olha lá Joga uma Duas Olha lá Beleza ó Uma Duas E Foa Molezinha Matamos Corda cara Eu fico muito bolado Com o negócio de corda Cara De ver Vem as itens maneiro Que o bichinho A carne de pescoço Ela ficou igual Igual uma rã ali Viu galera Moleque Show Show de bola Vamos pegar esse aqui Por trás aqui E vamos fazer Essa brincadeira aqui Galera Vamos de boa Esse aqui é 40 Também vai ser fácil De matar ele ó Show Vamos ver se ele tem aquela Não Corda também Não quero corda Ih rapaz Tem um zumbi aqui De frente aqui Vamos pegar esse aqui De lado aqui É Tem que limpar a floresta Galera Esse aqui custou 80 Então beleza Boa Já demos duas nele aí Show Aí subimos de nível Galera Subimos de nível Show Quando a gente mata o zumbi A gente sobe de nível Galera Então isso é muito bom Ih Ali tem um zumbi gordão Ih rapaz Pega ele aí Pega o lobo Porra Demorei pra caraca Pra pegar o lobo Hein galera Vamos lá Cadê a frutinha ali Vamos 88 de vida Vou fazer o seguinte Vou pegar logo aquele Gordão lá Vamos partir com tudo Pra cima do gordão Se liga galera Se liga Que a gente tem que Não pode dar mole Pro gordão não hein galera Vamos ver Quando ele for Dar aquela barrigada dele lá A gente mete o pé E come ó Ó Então com 99 Vem pra cá Traz ele pra cá Traz ele pra cá Beleza Ah Quase galera Quase Isso isso Esfaquei ele todinho Aí ó Uh Come aí Come aí Que Pronto Show Matamos fácil Viu aí Como é que mata fácil Beleza Vamos pegar o reloginho aí Cadê Comida não Vamos comer comida agora não Vamos pegar a frutinha ali galera A gente tem bastante lá Pra poder fazer algo Que a gente pega aqui E consome logo ela aí Pra poder encher nossa vida aqui A gente tem que ficar esperto na vida galera Não pode dar mole Beleza Não pode dar mole com a vida Aí tem outro aqui Porque sempre vem um candão de De surpresa Tá Então Fique esperto Boa Pegamos esse daí Vamos lá Vamos lá galera Ih Moleque Frutinha aqui Vamos pegar logo essa frutinha aqui Eu vou limpar essa vila todinha aqui Vocês vão ver só Vamos subir o nível aqui Bonito aqui Vai ser tudo nosso aqui Essa floresta aqui Pelo que eu tô vendo aqui Cara Acho que já limpamos tudo hein galera Acho que já limpamos todos os zumbis que tem aqui Geralmente vem dois gordão né Só tem um Vamos ver aqui ó Que aí que acontece Olha lá Tem um ali ó Não limpei tudo Tem na meiuca Galera O que que acontece Quando você limpa tudo Você deixa no automático E você só vai administrando Entendeu Deixa no automático Vai administrando de boa Vamos lá ó Boa Uma Duas Três Já era Já levamos de ralo O que que a gente vai fazer agora Olha lá Olha lá Veio o humano ó Come aí ó Não dá Não dá pra eles encarar a gente Entendeu Não dá Ó Boa Show Vamos ver o que ele tem aqui pra gente Aqui Vamos comer aqui galera Tem que ter uma frutinha aqui Acho que a gente tem fruta aqui Vamos encher Fica sempre 100% galera Não dá mole Não dá mole Vamos botar um boné Equipar o boné Essa parada aqui Pedra Essas paradas aqui ó Vamos equipar a bota aqui Não ia rapaz O tênis Vamos botar o tênis mesmo Botar essa calça aqui Vamos ver a calça Isso aí a calça A camisa A camisa a gente tava sem Vamos pegar a pedra ali ó Beleza Show de bola Aí agora a gente tem que pegar Aquele lá em cima lá Aqueles dois lá em cima galera E eu acho que a gente Que a gente zera Ó Show A 1 é de 40 Beleza Boa Agora ficou sinistro Agora ficou de bom Vamos ver Corda não quero Agora vou deixar aqui no automático Aqui galera O jogo vai jogar pra mim Sozinho aqui Vai montar as paradinhas ali O que eu vou fazer Eu já tenho Eu já tenho a Picareta né Vamos ver Eu tenho a picareta Vou montar a machadinha aqui E agora o jogo joga pra mim Beleza galera Aí Tem um zumbi lá em cima Tem dois zumbi lá em cima Galera A gente tem que matar ele lá Já chamamos ele ó Entendeu Chamamos ele É porque esse mapa aqui ó Nível 2 Ele é muito extenso Cara Ele é muito extenso Então você tem que ficar na atividade Vamos pegar logo ele Por ele ali Que a gente Pum Já fica de boa Já fica de boa aqui ó Caraca É muito Aí vamos subir aqui Com certeza a gente sobe Pro Pro Nível 53 Galera Nível 53 Cadê Come a Uma frutinha aqui ó Vamos pegar a frutinha aqui A gente enche logo a nossa 2 3 Show Agora só deixar na automática aqui galera Beleza galera Deixa no comentário aí O que vocês acharam aí Do vídeo de hoje Que eu queria trazer aquela Mostrar aqueles Aquelas 8 construções lá Que a gente não pode acessar ainda no jogo Entendeu Deixa no comentário A ideia de vocês O que vocês acham Se vocês acham que tem um conteúdo maneiro Manda pra mim Entendeu Vou ler o comentário de todo mundo Eu tô com dificuldade de responder Mas tô lendo Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí Obrigado.